O horizonte me pede pra ir tão longe, 10 metros só de lá pra cá, 50 metros de lá pra cá e eu tô me sentindo a Moana, sereia, olha, nossa, eu não sabia que sereia tem o cu. E o vlog eu vou começar hoje dentro do AB, a Poliana tá aqui, mas ela não vai, porque ela está com muita dor de cabeça, porque ela está vazando, aí ela não vai e a gente vai passar agora lá em Vinícius, Vitor tá aqui na frente, por enquanto tá nublado, Porto de Galinha nublado, a praia não fica tão bonita, né? Mas vamos ver se o sol há de brilhar mais uma vez e eu tô aprendendo a me queimar mais, tá? Me pouco, eu fico bem escurinho na praia, quando eu chego em casa eu fico branco de novo, não pode, a gente quer se queimar, a gente quer queimaduras de terceiro grau. E aí, chegamos aqui no hotel e Poliana já vai pra casa dela, só veio a carona até aqui, porque o Uber tá dando uns absurdos, ontem o lugar que eu tava indo, bem pertinho do lado de casa, muito mais perto que esse hotel, tava dando 110 reais, e quando foi de noite deu apenas 10, pra você ver a distância. Olha, isso que eu botei no dedo pra não esquecer, olha a menina, ele botou o meu anel, tira o dedo do meu anel, rapaz, pare, viu? Depois da massagem, agora a gente chegou com a moça da Luque, e a gente já tá indo direto para o ônibus para poder aproveitar. Cadê o povo? Quando fala Daniel, eu venho embora. E eu soltou muito prático, eu ando com essa pochete aqui, ó, tudo que eu preciso tá na pochete. Falou Daniel, já tava lá. Cheio de sacolinha, o Vitor cheio de sacolinha, e eu com a pochete, pra ser prático. Professores gostam de bolsas. Mas ele gosta de mastigar, né? Mas ele gosta de mastigar, e não traz sacola, mas tem que alguém trazer. Gosto de mastigar o que ele trouxe, de onde? Bom dia. Estou triste. O que foi que tu trouxe? São quatro, mas a outra está... A menina está com problemas. Ela veio, mas já foi. E a gente acabou de sentar aqui, para apreciar as pessoas tomando banho. Só que falta um detalhe, falta o sol. Era só o que nos faltava. O de galinhas é realmente encantadora, mas... Falta um pouquinho de sol, porque veja só, o tempo tá bem nublado. Não dá muito pra ver, porque aqui no celular tá parecendo tão bom, mas olha o tamanho dessa nuvem. Tá ali, eu querendo o milho, eu tô querendo ser discreto, porque eu não queria chamar ninguém. Cadê Vinícius que vai chamar? Assim tá pegando mosquito, Vinícius. Assim, balança o braço. Não acredito que... Tava esperando o Vinícius dar um gritão, ele não gritou. Ah, era pra eu gritar, é? Não, eu deixei você livre, porque eu conheci o Vinícius de festa. Há muitos anos atrás, eu conhecia um que gritava... Milho! Milho! Quanto é o milho, bom dia, querido. Bote uma porção de R$10. Na espiga ou no pratinho? No pratinho, lógico. A espiga, você faz o que com ela? A espiga, eu... O que diz? Você planta. A espiga, eu gosto de chupar depois que eu tiro todo o milho. Eu mastigo o milho, eu fico só... Adoro aquele sucozinho salgado. Então eu quero ver isso no vídeo. Sucozinho salgado. O nosso Daniel está degustando um coquetel no abacaxi. Aqui pra vocês saberem a cor do coquetel, é esse rosinha aqui. Não sei se dá pra ver a cor. Não sei se dá pra ver, porque tá tudo tão nublado hoje que não dá pra ver nem as cores reais. Pedimos uma porçãozinha de milho pra acompanhar o coquetel. E aí, como é que tá o coquetel, Daniel? O coquetel tá ótimo. Tá bonito, né? Ele é sem álcool, zero álcool. Tá bonito, né? Vitor se escondendo. Tá bonito. Eu já filmei, Vitor. Tarde demais, Vitor. Não gosta de parecer. Caipirinha. Caipirinha, tradição aqui no Brasil, no Nordeste. Sua cachaçera? Sua. Desde pequenininho. Ó a cara de cachaça. A cachaça não é a melhor coisa que há. O menino tem 24 anos, mas são 30 só de cachaça. É verdade. Esse povo de São Paulo é pergoso. Escola Eduardo Costa. Escola Eduardo Costa. A escola da cachaça. É, e Leonardo. Tá rolando a Laúrsa ali. Aí tem que dar uma moedinha, mas eu não tenho moeda. Poxa, eu queria dar uma moeda pra ele lá, mas não tem moeda. Tô andando aqui pela... Olha o Shrek, minha gente. Olha o Shrek. Tô indo agora ali, ó, pra o mergulho. Tô aqui com um açaizão. Esse aqui é um açaizinho. Que eu peguei o menor. Tasquei leite condensado, tasquei um monte de coisa doce. Uma vaca malhada aqui, ó. Uns doces. Uns trequinhos. Aqui informações. Se você quer saber mais informações, pausa o vídeo. Agora a gente vai fazer um mergulho. Ela tá aqui pra acompanhar. Nossa empresa se chama Porto Dive, tá? Eles vão ter uma aulinha teórica antes pra aprender a se comunicar embaixo de água. Vão até a base lá. Colocam todo o equipamento. Fazem uma adaptação pra só aí concluir o mergulho. Muito top. Vai ter fotos. Vocês vão receber pelo WhatsApp. Show de bola, viu galera? Era uma experiência máxima. Olha aí. Daqui a pouco a gente tá entrando aqui. Indo ali pra frente. Não é depois do Recife, do Arrecife. É antes. E vai ficar tudo lindo e maravilhoso. E aproveitar porque é de cilindro. O outro que eu fiz, que eu não sei se eu postei antes ou vou postar depois. Era muito preso assim. Eu não consegui aproveitar bem. Aqui vai ser melhor. Agora a gente vai subir na jangada. Vinícius fugiu. Ele não quer... Ah, ele tá lá. Deixa eu ver. Ele tá ali. Aquela cabeça do lado do treco. Ele não quis vir. Aí só veio o Vitor e eu. Despelou mesmo, ó. Eu falei. Caramba. Eu falei pra você. E eu usando... Como é o nome disso? O nome de Aguete. O horizonte me pede pra ir tão longe. Dez metros só de lá pra cá. Quantos metros é dali pra cá? Trinta? Cinquenta metros de lá pra cá. E eu tô me sentindo a Moana aqui. É uma sereia. Olha. Nossa. Eu não sabia que sereia tinha o cu. Olha o creme natural que ele tá usando pro cabelo. É isso aí. Que é natural. Natural de sal. No sal, exatamente. A gente usa shampoo sem sal. Tu usa o próprio sal. Agora vai cantar, Moana, amor. O horizonte me pede pra ir. Pronto. Vamos pro outro barco. Chegamos aqui no outro. A gente fez o transfer de... De lá da ponta da praia. A gente veio desse barquinho aqui. Que eu não sei qual o nome disso. É balsa. É um balsa e veio pra esse outro aqui. Vamos interpretar que é isso. Aí ali tem os recifes de corais. E aqui tem a água onde a gente vai mergulhar. Aí Daniel aí acabou de mergulhar aí. Uns 15 metros. Foi visitar até... Foi até visitar o Titanic que tava lá embaixo. É. Tá boiando porque todo mundo sabe que... Tudo que não presta boia, né? Aí ele tá aí boiando. Tá saindo solzinho agora. Aí tá tudo tranquilo. Aí ó. Ele tá indo lá pro... O Arrecife pra se amostrar pra vocês aí, ó. Aí ele se corta todo. Aí ele fica... Ai, tô todo cortado aqui. Aí ó. Vai Daniel. Se amostra aí. Aí a Daniel voltando aí pra vocês. Mas que porra é essa? Desculpem aí a palavra porra. O cara com a buzanfa. Eita. Peraí, peraí, peraí. Ei, pô. Nesse cofrinho aguenta aí 50 centavos? Apareceu. Apareceu. Meu Deus. Eu tava nadando de costas. Aí minha... Eu deitei por cima de um negócio. Pensei que era alguém que tinha puxado. Mas era tipo os clorais que tem ali. Aí desceu minha... Minha cueca. Eu pensei que alguém tinha me puxado. Esse foi o resultado. Eu falei pra vocês que ele foi se amostrar lá no Arrecife, ó. Eu não tava vendo o Arrecife, não. Aí teve uma hora que eu fui deitado. Isso aqui baixou. E aí? Aí ele se lascou todinho. Eu não quero sair daqui, mas não. O gol que vem buscar a gente amanhã. Ai, seria tão bom. Mas ele pegou aqui pendurado ao macaco. Nem eu decolulado. Ela atrapalhou. Fui entrando nessa terra. Não, sabe o que é legal? Porque eu sempre... Eu só escutava de praia tubarão, praia tubarão, praia... Porque a praia não demora. Não demora. De fato, tem ataque tubarão. E essas daqui não tem. 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 E como não tem, você pode pulgar mais fundo. Ou pode pulgar mais. E olha que eu frequento o monte de galinhas. Alguém? E olha que eu frequento o monte de galinhas. Não tem o que falar em ataque tubarão. Você, assim, no mergulho, pode visualizar peixes de galas. Mas tu para. Veja aí. Eu sou um peixe lindo. E eu não sei nadar. Mas eu sei sobre o que. Será que eu consigo chegar ali? Vai pra perto de mim pra narrar. Vamos ver se você consegue chegar até ali. Vamos tá olhando daqui. Apenas com as braçadas que eu ensinei. Se nada der certo, o Viníci vai lá e me resgata. Se nada der certo, estou aqui apóstolos para lhe resgatar. Agora lá, daqui é um, dois, três e já vai. Isso. Igual ao professor ensinou. Perfeito. Nota oito. Oito, né, meu irmão? Dez só o professor. Vai, irmão. Você consegue chegar aí? Amarra. Isso, agora a cabeça é dentro da água. Olha pra frente. A cabeça é dentro da água. Eu vou começar daqui. Não, não vou falar isso dele. As linhas. Porque a corrente da água não leva a água. Vamos, Daniel. Mais um pouquinho que você consegue. Bora, bora. Isso aí já está. Corrível. Tentaram me salvar, mas eu tentei matar. Como é, como sobe a madrinha rápido, né? Eu subi aqui, estava uma profundidade. Agora eu tento a outra. Quase me cobrindo, só o pescoço. É, aqui estava bem raso e agora já está na outra. E o Victor não precisa nadar, né? É, eu me lasquei. Agora... O coração do Brasil entre ao seio, corre do sangue, heróis do grupo meio. Quero que sempre o valor traduzir, essa fonte da vida e da história. Esse povo coberto em glórias do primeiro, talvez do por fim. Agora... A república é filha de Olinda, a nova estrela que cuide não pinta. Que produz em batalhas cruéis. No passado, teu nome era Vito. Era o sol a brilhar no infinito. Era a glória da terra brilhar. Não deu, ninguém morreu. Fiz nada. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.